Léo Maranhão Me trata assim, indiferente, feito um zero à esquerda Você só fala que gosta de mim, depois acaba revirando a mesa Mesmo que você não queira aceitar essa paixão, estou dentro do seu coração Mesmo que você não queira, posso até rolar no chão, feito um animal lambendo a sua mão Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí Parece até brincadeira, me foi na coleira, judia de mim Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí Porque você me maltrata, não sou vira-lata, tenho fez de gris Léo Maranhão Mesmo que você não queira, aceitar essa paixão, estou dentro do seu coração Mesmo que você não queira, posso até rolar no chão, feito um animal lambendo a sua mão Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí Parece até brincadeira, me foi na coleira, judia de mim Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí Porque você me maltrata, não sou vira-lata, tenho fez de gris Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí Parece até brincadeira, me foi na coleira, judia de mim Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí Porque você me maltrata, não sou vira-lata, tenho fez de gris Léo Maranhão Garçom, guarde a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo E traga mais uísque e cigarro Que hoje vou me desligar do mundo Garçom, garçom, se eu ficar meio agressivo Me deixe quebrar tudo o que eu quiser Amanhã volto com dinheiro vivo E pago todo estrago que fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Caçom, eu te peço não reclames Se hoje eu viver fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogando fora Por isso eu estou jogando fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Me unir alguém que não queria Passado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Pela vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu fiz Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Estou livre a liberdade chegou E aquele tempo de amor E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não quero outra vida Eu não quero outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Estou livre a liberdade chegou E aquele tempo de amor E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Léo Maranhão A voz que encanta o Brasil Foi o seu amor que me deixou tão bobo Os seus carinhos preciso de novo Vem que eu quero te beijar Te amar Te amar Te amar Me faz rir Meu coração Entrego-o a ti Léo Maranhão A voz que encanta o Brasil Não suporto mais viver sem você Esse vazio que assombra Ele faz sofrer Venha me livrar da dor Do seu amor 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 Nesse desespero que me invade Fiz essa canção Pra expressar meu coração Te provando Te provando o meu amor 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 Do seu beijo molhado Se eu ficar aqui parado Posso te perder E no lance, no romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira De arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério e segredo O seu modo de agir Não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me vendo Dizem que amor não mata Mas judia da gente Não queria te ligar E nem te ver novamente A difícil tá doendo Sem você do meu lado Ou morrendo de saudades Do seu beijo molhado Se eu ficar aqui parado Posso te perder E no lance, no romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira De arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério e segredo O seu modo de agir Não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me vendo Se eu ficar aqui parado Não posso te perder Não posso te perder E no lance, no romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira De arrependimento Já não posso mais Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério e segredo O seu modo de agir Não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me vendo Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério e segredo O seu modo de agir Não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me vendo Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante em que eu choro Por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento Vai chegar Inesperadamente Embaraçando o seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Sou eu Ai, ai, ai Sou eu Sou eu Você não vai existir Não vai entender E se alguém sou eu E se alguém sou eu Ai, ai, ai Sou eu Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Meu amor Não vai entender Não vai entender Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento Vai chegar Inesperadamente Embaraçando o seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada E se alguém sou eu Sou eu Ai, ai, ai Sou eu Sou eu Você não vai existir Não vai entender E se alguém sou eu Sou eu Ai, ai, ai Sou eu Sou eu Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar E se alguém sou eu E se alguém sou eu Ai, ai, ai Sou eu Sou eu Você não vai existir Não vai entender E se alguém sou eu Sou eu Ai, ai, ai Sou eu Sou eu Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar Amar E se alguém sou eu E se alguém sou eu Ai, ai, ai Sou eu Sou eu Tudo que for só será Dos pés aos céus Pra eu amar Amar você Eu 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 É o Maranhão Ei, as luzes já se afagam A cidade também vai doer Os sonhos não se acabam Amanhã eu tenho que partir Mas não sei mentir Tenho aqui pedaços de mim Meu pecado, seu amor Ela é meu amor, sou seu Meu paraíso é aqui Eva, meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui Vou fazer as malas Meia luz não quero te acordar Olho com seu corpo quase nu Em silêncio eu fico a te adorar Eu preciso ir Eu preciso ir Vou partir Mas não é o fim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor, sou seu Meu paraíso é aqui Eva, meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui Meu paraíso é aqui Ele é meu Bullet bills Eu posso ir Eva, meu amor, meu bem Meu amor, meu amor, meuelo Eu posso ir Eu estou inspirando Maranhão No fim de tarde entrei numa lanchonete E uma linda garçonete sorridente me atendeu Senti no peito, coração acelerado Eu fiquei apaixonado, nem sei como aconteceu Em seu trabalho me cobria de atenção Foi assim que a paixão me pegou naquela hora No outro dia, para dela fui correndo Foi quando fiquei sabendo que o patrão mandou embora Por onde anda a garçonete que conheci naquela tarde? Preciso vê-la novamente, ela me deixou carente Coração pela metade, procuro essa garçonete Nos quatro cantos da cidade Ela me encheu de ilusão E deixou meu coração transbordando de saudade No fim de tarde entrei numa lanchonete E uma linda garçonete sorridente me atendeu Senti no peito, coração acelerado Eu fiquei apaixonado, nem sei como aconteceu Em seu trabalho me cobria de atenção Foi assim que a paixão me pegou naquela hora No outro dia, para dela fui correndo Foi quando fiquei sabendo que o patrão mandou embora Por onde anda a garçonete? Por onde anda a garçonete que a conheci naquela tarde? Preciso vê-la novamente, ela me deixou carente Coração pela metade, procuro essa garçonete Nos quatro cantos da cidade Ela me encheu de ilusão E deixou meu coração transbordando de saudade Não há espaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Coração Não há desvendei os mistérios do seu coração Não há espaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Não há desvendei os mistérios do seu coração Este desejo Este desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Léo Maranhão Sempre procurando um jeito de te conquistar Mas sei que amor, dinheiro não pode comprar O melhor de mim A ti Eu dei Mas não Foi bem O que Pensei O que sempre quis Você tem Tudo o que pediu Você tem Tudo o que sonhou Conseguiu De mim Toda vez que te abraço Toda vez que te abraço Passo a entender Não sinto mais o calor que vinha de você Eu sei se ninguém fez o que eu fiz Foi só Foi só Pra ver Você Feliz O que sempre quis Você tem Tudo o que pediu Você tem Tudo o que sonhou Conseguiu De mim Toda vez que te abraço Passo a entender Não sinto o calor que vinha de você Eu sei se ninguém fez o que eu fiz Eu sei se ninguém fez o que eu fiz Foi só Pra ver Você Feliz O que sempre quis Você tem Tudo o que pediu Você tem Tudo o que sonhou Conseguiu De mim O que sempre quis Você tem Tudo o que pediu Você tem Tudo o que sonhou Conseguiu De mim O que sempre quis Você tem Tudo o que pediu Você tem Tudo o que sonhou Conseguiu De mim Léo Maranhão Léo Maranhão A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando esguinhos Machucando meu coração Momento de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Música A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Sem perceber Sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Música 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 Alguém me ligou restrito E me falava frases do coração Que ia me dar amor Ser minha razão Mas quem tá falando Alô Não dizia o seu nome Que era a garota Que eu esperei Quem tá ligando Perguntei Ela sorriu e me falou Então marcamos Então marcamos um encontro A noite no barzinho Estaria de vestido Em uma traça de vinho Me esperando perto do balcão Música Então cheguei na hora certa Como combinado Esperei a noite inteira Na mesa sentado O sol chegou E ela não Feito um bom Por cair Caí no trote do amor Ali mesmo Dormi Na mesa que a gente marcou Feito um bom Por cair Caí no trote do amor Ali mesmo Dormi Embriaga Sem valor É com você, Léo Alguém me ligou Restrito E me falava Frases do coração Que ia me dar amor Ser minha razão Mas quem tá falando Alô Não dizia o seu nome E que era a garota Que eu esperei Quem tá ligando Perguntei Ela sorriu E me falou Então marcamos um encontro A noite no barzinho Que estaria de vestido Em uma traça de vinho Me esperando perto do balcão Então cheguei na hora certa Como combinado Esperei a noite inteira Na mesa sentado O sol chegou E ela não Feito um bobo Caí Caí no trote do amor Ali mesmo Dormi Embri Embriagar e sem valor Embriagar e sem valor Embriagar e sem valor Léo Léo Maranhão Léo Maranhão Mas se você voltar Você É por você É por você que vou viver E se você voltar Eu sei que não vou mais sofrer Oh linda mulher Oh linda mulher Que dá asas a minha paixão Nos seus braços Nos seus braços eu sei Nos seus braços eu sei Vou acalmar meu coração Porque o meu maior segredo É viver dessa paixão É viver dessa paixão Eu te prometo o mundo inteiro Vem domar meu coração Música Música Oh linda mulher Que dá asas a minha paixão Nos seus braços eu sei Vou acalmar meu coração Mas se você voltar Trazendo as estrelas Vem que eu quero te amar Vem dar asas a minha paixão Porque o meu maior segredo É viver dessa paixão Eu te prometo o mundo inteiro Vem domar meu coração Porque o meu maior segredo É viver dessa paixão Eu te prometo o mundo inteiro Eu te prometo o mundo inteiro Vem domar meu coração Vem domar meu coração Música 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 Quando perde um grande amor Música 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 Volta pra mim, não faz assim Porque o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Porque o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Porque o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Porque o meu sonho é te fazer feliz Sou o que sou por esse amor Por te querer te amar Sou vazio sem você Não vou deixar de te amar Volta e traz meus sonhos Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você 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 Volta pra mim, não faz assim Voltar se ainda me ama Voltar pra um coração Que bate no frio da solidão Volta pra mim, não faz assim Volta pra mim, não faz assim Volta pra mim, não faz assim Amém, você E time goes by And I know I find another girl But I still remember She made me cry Voltar se ainda me ama Voltar pra um coração Que bate no frio da solidão E time goes by And I know I find another girl But I still remember She made me cry So, 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 so Quem é? Oi, será que a gente podia conversar? Já conversamos tudo o que tínhamos pra conversar Já disse tudo o que tinha pra te dizer Deixa eu falar Agora é minha vez Eu já ouvi demais Você vai me escutar Pelo interfone Agora vai me ouvir Dizer O que foi que eu te fiz Pra você reagir assim Machucando 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 Me machucando Léo Maranhão Vou te contar Vou te contar Das noites mal dormidas Que eu sofri sem ter você Sem te encontrar Telefone desligado Não achei você Vem me contar Por que mal tratar demais Faz assim meu coração Só me machucando 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 Preste atenção Cuidado que lá fora o mundo às vezes pode te machucar E o coração E o coração Que não te ama como eu te amei Vai te fazer chorar Vai procurar Meu beijo em outra pessoa Mas sei que não vai me esquecer Te digo que não vale a pena Eu aposto tudo Eu jogo as cartas Eu quero pagar pra ver Vou pagar pra ver Se alguém vai te amar como eu te amei Vou pagar pra ver Se alguém vai te dar o que eu te dei Vou pagar pra ver Você sentir a falta Vou pagar pra ver Você me esquecer Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver É amanhã É amanhã É amanhã Vai procurar Meu beijo em outra pessoa Mas sei que não vai me esquecer Eu 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 sei que não vai te amei O quê que eu te dei Vou pagar pra ver Você sentir a falta Vai me encher Eu sei que não vai me esquecer Você me esquecer Vou pagar pra ver Vou pagar pra ter E agora eu tenho o prazer de convidar Alex Lunes, Latitude 10 Latitude 10 Arrocha, vovó Tão longe de você, mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E que vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e o amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e o amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E agora eu vou deixar com você, meu baranhão, meu brother Meu baranhão Aquele abraço Sim, bom! Tão longe de você, mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Oh Eu quis ficar perto de você pra não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Oh 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 Oh